Olá meninas e meninos, o vídeo de hoje, até que fim, é o vídeo que tem na minha bolsa Eu tô fazendo um cenário diferente, eu sou no meio da natureza Enfim, vamos lá, eu tô na... vamos lá Essa aqui é a minha bolsa, eu amo essa bolsa pela fada dela ser bege e ela é de York York nada, ela é de Lhasa, muito fofa, então assim ó Tô levando esse meu celular aqui, ele é um C3 da Nokia, tá? Eu gosto muito dele, ele tem bastante funções que eu gosto, sabe? Então esse aqui Uns cartõezinhos de visita, que é este aqui Eu tô mudando pra pretos Um pendrive, eu tenho meu pendrive rosa, mas esse aqui é um branco, meio acimentado O rosa eu acabei perdendo Essa câmera aqui Ai, eu vou fazer uma foto É uma caneta E a necessaire Essa necessaire aqui é uma da Jack Design, dessa daqui Essa bolsa aqui, meninas, é a bolsa que eu levo pro shopping Ou eu levo pra quando eu for sair, assim, as pressas, sabe? E é essa bolsa que eu levo Não carrego muita coisa, até mesmo porque tem bastante coisa que eu não vou usar Então não carrego Ah, eu levo uma escova de cabelo, ela não tá aqui Eu levo esse pó compacto aqui da Avon Esse aqui Ele é o Ideal Shade, pó compacto É o bege É o bege mais claro Também levo este Este corretivo O meu está acabando Ele é o da Vult Super bom, eu amo os corretivos da Vult Este pincel aqui da Dylos Número 14 Eu não abandono esse pincel nunca É muito bom Este perfume aqui da Barbie Ele é super cheirosinho, sabe? Eu tô levando ele pra acabar de uma vez Porque ele tá no restinho aqui, ó Bem no restinho Esta, esta máscara da Capricho do Boticário Super fofa Este Este Esta manteiga de cacau, tá? Ela é da Protetora Natura Lush Natura V, eu acho Eu nunca usei essa marca Era uma que tinha em farmácia, sabe? Um lápis de olho da Capricho do Boticário Não gosto muito desse lápis de olho, não E este gloss aqui labial Que é da Capricho Este gloss aqui da Capricho Ele é o bombom Super bom também Então, este é o que tem na minha bolsa O vídeo de como guardar as bolsas Eu ensinei a fazer Eu vou deixar aqui no box de informações O vídeo de como guardar as bolsas E também estará aqui no box de informações Mostrando todas as minhas bolsas Esta bolsa aqui eu comprei em Balneário Camboriú É na Avenida Atlântica Não, Atlântica não Avenida Brasil em Balneário Camboriú Ela é super fofa Ai, eu adoro Enfim, é isso Fiquem com Deus Espero que vocês tenham gostado Avaliem o vídeo Clicando no gostei Eu vou tentar fazer mais vídeos de bolsas Tipo que levar uma chácara Ou que levar em vários lugares Assim eu vou tentar fazer, ok? Então é isso Fiquem com Deus E tchau, tchau E tchau E tchau